Olá, e sejam bem-vindos ao Vozes do Além. Peço para que não se esqueçam de deixar o like, para que nossos vídeos cheguem para o maior número de pessoas possíveis, fortalecendo assim nosso canal. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e faça parte de nossa comunidade. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Me chamo Soraya e tinha 17 anos quando isso aconteceu. Trabalhava como babá e cuidava do filho dos meus vizinhos ao final de semana, principalmente à noite, que era quando eles mais saíam. A casa não era velha, mas era antiga, e tinha passado por boas reformas ao longo dos anos. Segundo meu pai, que cresceu no bairro, inúmeras famílias já tinham morado ali. Mas nenhuma delas ficava por muito tempo. Surgiram alguns rumores ao longo dos anos, que poderia ser assombrado algo do tipo, mas nunca ficamos sabendo de nada de concreto realmente. Apenas fofoca da vizinhança. Meus vizinhos já moravam nela há dois anos, e eu frequentava a casa deles no mínimo há seis meses. E não o vi, e também não ouvi nada deles de estranho sobre a casa até então. Na verdade, nunca pensei sobre isso, e nem imaginava que uma coisa dessas seria possível de acontecer, já que não acreditava em nada do tipo. Sempre achei que fossem apenas histórias inventadas para vender livros, ingressos de cinema, ou somente para deixar as pessoas com medo. Bem, na noite em questão, eu estava deitada no sofá assistindo uma série. Eles me davam esse tipo de liberdade, e sempre me deixavam muito à vontade na casa deles. Já havia se passado duas horas desde que eles tinham saído. Então, era por volta das dez e meia, mais ou menos. Fabinho já estava dormindo, e ele era um garotinho muito obediente, e raramente dava trabalho. E sempre dormia no horário. Sendo assim, estava tranquilo essa hora. Seu quarto era no andar de cima, então para ficar de olho nele, usava uma babá eletrônica, que deixava ao meu lado no sofá, em um pequeno aparador de vidro. Olhando fixamente para a TV, meu olhar foi totalmente interrompido pelas luzes da babá eletrônica, que se acenderam todas de uma vez. O que significa que foi emitido um som alto. Mas não identifiquei nada a princípio. Olhei através dela e também não ouvi nada de anormal. Ele estava quieto e dormindo tranquilamente. Mas foi que tudo foi de zero a cem em fração de segundos. Ouvi como se a gaveta da cozinha se abrisse lentamente. Era possível ouvir o som leve dos talheres trepidando, e os pelos da minha nuca imediatamente se arrepiaram. Já era possível ouvir meu coração batendo um pouco mais acelerado. Pensei comigo mesmo. Aquilo não podia ser verdade. Foi que dei um pulo do sofá quando ouvi uma voz vindo da babá eletrônica. Não pude entender o que dizia, mas as luzes claramente estavam piscando a essa altura. Estava tremendo muito e sentindo muito medo. Mas sem pensar, subi correndo as escadas em direção ao quarto. E quando cheguei, não tinha nada lá que pudesse ter feito aquele barulho. Com cuidado, peguei ele em meus braços e desci a escada. E assim que passei em frente à porta da cozinha, algo fez com que minhas pernas falhassem com aquela criança no colo. As luzes agora acesas, onde sem dúvidas há segundos atrás, estavam apagadas. Todas as gavetas e portas dos armários da cozinha se encontravam abertas, escancaradas para quem quisesse ver. Nunca passei por algo tão assustador em toda a minha vida. Sabia que não conseguiria ficar ali, nem mais por um minuto. Saí pela porta da frente e segui em direção à minha casa. Por sorte, Fabinho dormia tranquilamente e nem percebeu nada do que aconteceu. Nessa noite, não consegui mais pregar os olhos. Meus pais, mesmo ouvindo tudo o que eu tinha a dizer, não sabiam se tinham entendido ao certo ou se eu estava ficando maluco. Meus vizinhos chegaram bem de manhã, enquanto o sol ainda nascia ao longe. E assim que entraram pela porta, eu os interrompi e logo contei tudo o que aconteceu. Me olharam assustados e talvez até um pouco cético sobre o assunto. Mas enfim, só eu estava lá. Só eu sei o que vi e senti naquela noite. Desisti de ser babá depois disso e continuei apenas focado em meus estudos. Até onde sei, nada mais aconteceu lá. E graças a Deus, também não experimentei nada parecido. Me chamo Paulo e minha esposa Tereza. Éramos pais de primeira viagem, encantados com o pequeno avanço de nossa filha Emily. No entanto, quando ela completou cinco anos, algo peculiar começou a acontecer e, claro, nos chamou a atenção imediatamente. Em várias ocasiões, a encontrávamos em seu quarto, conversando com o vazio, rindo e gesticulando como se estivesse interagindo com alguém. No início, achamos que era apenas fruto de uma imaginação fértil de uma criança, mas logo percebemos que havia algo diferente nessa situação. Um dia, enquanto eu folheava um álbum de fotos da família, minha filha se aproximou e apontou para uma fotografia antiga. Era uma imagem desgastada, mostrando minha amada avó que partira desse mundo já há quinze anos atrás, junto com outras três mulheres sorridentes ao seu lado. Não tinha dito nada a minha filha sobre a foto, muito menos quem era. No entanto, ela olhou para mim com seus olhos curiosos e disse com um sorriso, Nana? Fiquei muito surpreso e atordoado ao mesmo tempo, pois jamais havia mencionado minha avó para ela. Muito menos que a chamava de Nana. Apenas eu usava esse apelido carinhoso para ela. Mesmo assim, Emily parecia ter uma conexão com a figura na foto. Perguntei a ela como sabia o nome daquela senhora. E então ela sorriu e disse que era aquela senhora que vinha a visitar e com quem tanto conversava em seu quarto. Meus pelos do braço se arrepiaram naquele momento. E por alguns segundos, fiquei privado da minha voz. Não sabia o que lhe dizer, e muito menos o que pensar sobre aquilo. Esses encontros com Nana continuaram por alguns anos, mas gradualmente diminuíram à medida que Emily crescia e se desenvolvia. Nunca encontramos uma explicação lógica para essa conexão. Mas nos trouxe algum conforto em saber que minha avó de alguma forma estava presente na vida da minha filha. Hoje Emily já é uma jovem, e apesar de não se lembrar completamente dos momentos com Nana, ela tem um carinho especial pela sua bisavó. E a mim só resta acreditar que existem mistérios nesse mundo além do que podemos imaginar. E que o amor transcede as fronteiras do que para nós, às vezes, está fora do que chamamos de realidade. Quando era adolescente, cuidava de minha irmã caçula Cristina enquanto meus pais trabalhavam. Nunca vi problema nenhum nisso, já que fazia questão de ajudá-lo de alguma maneira. E minha irmã sempre se comportava bem, o que facilitava bastante. Morávamos em uma casa comum nessa época. Ela tinha dois andares, mas seus cômodos eram relativamente pequenos. Sua construção um pouco antiga e visivelmente ultrapassada. Durante o dia, meus pais me pediam para que eu ficasse com ela na parte de baixo, para que não corresse o risco dela descer as escadas. Sendo assim, na maioria das vezes, era o que eu fazia. Tínhamos um terrier nessa época, e eles adoravam brincar juntos, o que me dava um pouco de paz, pelo menos por alguns minutos. Em certo momento, logo no final da tarde, estava com ela em meu colo, indo em direção à cozinha para preparar seu mamá. Quando, ao passar em frente à escada, nitidamente sua expressão mudou. Ela ficou horrorizada e começou a se debater em meu colo freneticamente, enquanto olhava para o final da escada no segundo andar. Eu não entendi nada do que estava acontecendo. Achei que tivesse levado uma picada de algum bicho a princípio, mas quando nosso cachorro começou a latir também para o final daquela escada, imaginei que ambos podiam ver algo que eu não conseguia. Senti muito medo nesse momento, então me virei, deixando ela de costas para a escada, e como um passe de mágica, ela se acalmou. Precisava entender o que tinha acontecido, e então perguntei o porquê que ela estava comendo. E ela me disse algo como, o homem dos olhos negros voltou e olhou por cima dos meus ombros, apontando lá para cima. Então perguntei, ele ainda está lá? E quando ela disse que sim, se encolheu novamente nos meus braços, e os pelos da minha nuca ficaram totalmente em pé. Meu cachorro não se acalmava e rosnava olhando para o mesmo lugar. Saí de casa naquele dia, e fiquei no jardim esperando até que meus pais chegassem. Claro, que não acreditaram em nada do que eu disse. Ficamos alguns meses mais naquela casa, até eles serem transferidos para outra cidade. No pouco tempo em que ainda ficamos por lá, não vivi mais nada parecido, mas não tinha um dia sequer que olhava para o topo daquela escada e sentia estar sendo vigiado. Olá, tudo bem? Me chamo Senira, queria dizer que gosto muito do canal, e por esse motivo enviei o meu relato. Eu e meu marido estávamos passando por uma crise financeira horrível. Morávamos num apartamento próprio em um prédio de cinco andares, juntamente com nosso filho e filha. O prédio em que eu morava era assombrado. Os elevadores trabalhavam a noite toda sozinho, sem ninguém dentro. As portas das escadas batiam sempre, como se alguém tivesse passando por elas. Minha filha dizia que sempre que ia brincar no playground, via várias coisas estranhas, principalmente pessoas que apareciam do nada. Mas o que mais me deixou intrigada foi quando, ao sair do colégio no final da tarde, minha filha foi para o ponto de ônibus, e lá do nada apareceu uma senhora bem velhinha, de cor e andando com dificuldades com uma bengala na mão. Ela se dirigiu até ela e falou que sabia o que estávamos passando, e perguntou se ela queria ser rica e ver todos nós felizes. E apenas com um gesto de cabeça, ela confirmou que sim. A senhora então pediu a ela que falasse seu nome completo e assim tudo iria melhorar. Ela se arrepiou toda, e muito assustada, entrou no ônibus, que já estava parado alguns minutos esperando por ela. E assim que subiu as escadas e olhou para fora, aquela senhora tinha desaparecido como um passe de mágica. E pra piorar, os passageiros que ali estavam riam dela, como se fosse louca por estar falando sozinha naquele ponto. Lembro até hoje como chegou em casa pálida e visivelmente muito assustada, e nos contou o que tinha acontecido. Eu de imediato desconfiei e até hoje acho que era um demônio querendo mais uma alma. Nunca mais esqueci desses momentos terríveis que passamos em nossas vidas. Agradeço pela oportunidade de dividir isso com vocês. Grata. Olá, Vozes do Além. Me chamo Igor. E isso realmente aconteceu comigo quando eu tinha 11 anos. E é a primeira vez que falo nisso, até esse momento. Pra deixar claro, nunca tinha visto nada sobrenatural até então. Minha família é católica e moramos na mesma casa desde que nasci. E nunca aconteceu nada de estranho lá que merecesse nossa atenção. Costumava dormir cedo, pois estudava no período da manhã. Então, entre 9 e 10 horas normalmente, eu já estava dormindo. Lembro que acordei por volta das 10 e meia, pois estava com muita sede. Então saí do meu quarto e caminhei pelo corredor escuro em direção à cozinha para pegar um copo de água. Deixei as luzes apagadas para que meus pais e irmãos não acordassem. A pouca luz que tinha era dos postes da rua que entravam suavemente através das janelas do corredor. Depois de beber minha água, retornei para as escadas em direção ao meu quarto. E nesse momento quase caí nos degrais. Ao esbarrar com a figura do meu pai, descendo pelas escadas. Ele não me disse uma palavra sequer. Apenas me deu o sorriso mais macabro que lembro de ter visto. Fiquei meio perdido com a situação. E quando cheguei novamente no corredor, reparei uma luz fraca vindo do quarto dos meus pais. E assim, segui para lá. Quando empurrei a porta, minha mãe estava lendo um livro. Então perguntei se meu pai estava bem e o porquê havia descido. Notei sua cara de estranheza e me perguntou do que eu estava falando. No mesmo momento em que abaixava suas pernas que estavam dobradas. Revelando assim, meu pai dormindo logo atrás dela. Tive uma sensação de espanto naquele momento. E preferi não comentar sobre o ocorrido. E até hoje não sei ao certo quem ou o que esbarrei pelas escadas naquela noite. Mas certamente não era de natureza humana. Me chamo Matias e sou um grande seguidor do canal. Devido a isso, gostaria de contar a experiência que tive em minha juventude. Trabalhava em um pequeno parque em minha cidade, onde possuía algumas piscinas. Parte do meu trabalho era limpá-las e também seus vestiários. E sempre fazia isso após o encerramento do parque, após as 18 horas. Todas as piscinas ficavam em uma área externa, a não ser uma que era aquecida, que ficava dentro de um grande barracão. Lá também tinha vestiário e uma pequena lanchonete. Já havia terminado tudo na área externa e estava finalizando a parte interna do parque, quando de repente ouvi crianças rindo alto, próximo à piscina. Eu estava no vestiário nesse primeiro momento. E preciso ser franco, esse som me estremeceu dos pés à cabeça, pois estava tudo fechado naquela área, e o som daquela risada ecoou por todo o lugar. Fiquei totalmente paralisado enquanto tentava controlar minha respiração, que tinha começado a ficar muito ofegante nesse momento. Então, ouvi uma criança correndo pelo deck da piscina, como se estivesse com os pés molhados. Nessa hora, um arrepio percorreu toda a minha espinha e corri para fora do vestiário em direção à área da piscina. Mas não havia ninguém ali, muito menos crianças ou pegadas, realmente nada. A piscina estava silenciosa e sua água também estava intocada. Muito estranho, pensei, apenas com o tronco e a cabeça para fora, enquanto olhava para todas as direções. E foi que disparei na corrida, quando ouvi uma das portas dos armários de ferro se bater logo atrás de mim, dentro do vestiário. Corri, e corri o mais rápido que pude daquele lugar. Não havia como mais ninguém estar ali. Todas as portas estavam trancadas, e sem dúvida, aquilo já era demais para mim. No dia seguinte, contei ao meu amigo, que trabalhava como segurança do parque durante a noite. E juntos, revisamos toda a fita do período em que eu estava ali. Não foi possível ver ninguém, e nem ouvir as crianças. Mas o barulho do armário batendo e eu correndo em disparada, ficou registrada naquela câmera. Ao menos, pude provar que eu não estava ficando louco. Pedi demissão imediatamente, e nunca mais entrei naquele lugar. Olá, Vozes do Além. Sou uma grande admiradora do canal. Obrigado pelas suas histórias. Há algum tempo, comecei a sofrer de insônia, e depois que comecei a ouvir você alguns meses atrás, fiquei viciado. De certa maneira, sua voz me acalma, e tenho conseguido dormir bem melhor de lá pra cá. Bem, minha história ocorreu há 10 anos, quando eu me mudei para uma grande e antiga casa, que tinha sido transformada em um conjunto de apartamentos. Era mãe solteira, e estava namorando outro homem já fazia aproximadamente 2 anos. Nos dávamos bem, e ele gostava muito da minha filha também. Sendo assim, tomamos a decisão de morar juntos. E esses apartamentos, além de estarem próximos à região de onde trabalhávamos, estava com um ótimo preço. E foi esse o principal motivo de nos mudarmos para lá. Não vou mentir, dizendo que logo de cara sente coisa ruim ou coisas do tipo. O lugar estava reformado, tinha janelas grandes na sala e cozinha, o que deixava ele muito arejado, e permitia que boa parte da luz da manhã entrasse. E foi isso que em primeiro momento me agradou muito. Mas logo na primeira semana, já passamos por situações que nunca imaginei que fosse passar em minha vida. Coisas que só tinha visto até então em filmes de terror. Em nosso quarto, havia uma grande lareira, que estava estranhamente fechada, com tábuas e pintada. Como disse, o lugar tinha sido modificado e reformado. Enfim. Encostamos nossa cama nela, para ter mais espaço no quarto, e tentar fazer com que ficasse menos aparente. Em nossa quarta noite lá, por volta da uma hora da manhã, ouvi uma vozinha dizendo. Mãe! Mãe! Me sentei na cama, mas não vi nada. Então estendi os braços, e tentei agarrar minha filha e colocá-la em nossa cama. Continuei tateando o colchão, e ainda ouvindo a voz dela, mas não consegui encontrá-la. Meu namorado acabou acordando, e acendeu o abajur me perguntando. O que diabos está fazendo? Expliquei a ele que Dani estava tentando subir em nossa cama, e eu queria ajudá-la. Mas assim que a luz do pequeno abajur iluminou o interior do quarto, minha filha não estava ali. Olhei em todas as direções, e nada. Levantei, e fui para o seu quarto, onde a encontrei, dormindo profundamente em sua cama. No dia seguinte, e por volta de uma hora da madrugada, nosso cachorro que estava em nosso quarto, começou a choramingar. Meu namorado se levantou, e abriu a porta, achando que ele queria ir para fora. Você conhece aquela sensação na cama, quando alguém se deita ao seu lado? Quando o colchão pressiona um pouco, e você sente um calor corporal? Foi exatamente essa sensação que tive alguns minutos depois, logo após meu namorado se levantar. Olhei para fora da cama na mesma hora, e segui em direção a ele. Nessa noite, lembro que fui tomada por um desconforto danado. Ao longo dos dias, coisas ainda mais bizarras começaram a acontecer. Pequenos objetos estavam sumindo, e por diversas vezes, quando voltava do trabalho, sempre tinha a sensação de que alguém estava lá. Como se estivesse me aguardando. Era muito bizarro todo aquele sentimento. Já que nossa casa, é o lugar ao qual temos que nos sentir seguros e confortáveis. E lá era totalmente o oposto. Em algumas semanas, já tinha feito um pouco de amizade aqui e ali pelo bairro. E foi então, que recebi uma notícia reveladora. O conjunto de apartamentos em que morávamos nem sempre tinha sido isso. Há alguns anos atrás, ele era um orfanato. E tinha sido fechado, pois descobriram inúmeros casos de abuso naquele local. Quando soube dessa notícia, tive um turbilhão de sentimentos. Mas o primeiro deles, era sair dali, tão rápido quanto entramos. Demoramos dez dias para encontrar um lugar e fazer nossa mudança. E aquele local ficou apenas como uma lembrança ruim, como parte do meu passado. Me chamo Sandra e quero falar sobre minha experiência com o outro lado. Morava sozinha com minha mãe em uma pequena casa. Sempre que minha mãe queria entrar no meu quarto, por sinal de respeito, ela dava uma leve batida em minha porta. Então algo aconteceu, que jamais esquecerei em toda minha vida. Uma noite meio adormecida, ouvi aquela batida familiar, suave na porta do meu quarto. Mas estava mais para lá do que para cá, já quase adormecida. Então pensei em ignorar. E com certeza, ela poderia voltar mais tarde. No entanto, ela não parou. E assim que pensei em me levantar, senti uma mão em minhas costas. E um pavor absoluto tomou conta de mim. Eu estava deitada de bruxos e só pude ver com um canto do olho uma grande sombra negra ao lado da minha cama. Me senti paralisada, enquanto sentia lentamente a mão deslizar das minhas costas em direção à minha cabeça. E começou a me acariciar suavemente. Eu estava rígida de medo, e não conseguia me mexer. Depois de alguns segundos, parou abruptamente. Eu me joguei de costas com os olhos bem abertos, mas não havia nada. Na manhã seguinte, perguntei a minha mãe se ela tinha entrado em meu quarto naquela noite. Mas me respondeu que foi para a cama cedo e dormiu a noite toda. Até hoje, não sei quem ou o que estava no meu quarto, mas o que senti naquela noite é algo que não desejo a ninguém. Obrigado a todos por ouvirem essa história. Se gostou, eu realmente agradeceria se você desse seu like. E se inscrevesse para receber mais conteúdos como esse. Por hoje é só, mas nos vemos em breve, no próximo vídeo. E se inscreve no canal. E se inscreve no canal.